Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje porque a Anitta vai falar pra gente sobre o novo kit de coloração. Pois é, virou chabozinho, né? Que é o kit, eu tenho o maior carinho com ele realmente, ele é um produto do qual a gente tem um esmero muito grande pelo acabamento do corte a laser, pela escolha dos tecidos, das colorações específicas, né? Pra gente poder fazer o processo da análise. E o que entrou de novidade, que tá criando o maior bulurinho, né? Que já criou, na verdade, as pessoas estão muito ansiosas e felizes com o resultado, é a paleta personalizada, né? Então, na paleta de cor a gente criou um diferencial muito grande, tá? E a Ana vai mostrar no vídeo pra vocês também. A respeito que a gente colocou nas paletas o contraste, as estampas das colorações específicas da paleta de cada um e obedecendo o contraste. Então, a pessoa que foi classificada em determinado contraste, ela vai seguir aquele contraste da paleta, né? Então, eu que sou médio contraste, o ideal é eu fazer uso dessas diferenças de colorações, de cores médias, ou cores claras, ou com cores escuras. Então, um minuto. Quem tá chegando no vídeo aqui pela primeira vez e não está entendendo isso do médio contraste, baixo contraste, tem vídeo aqui no site da Anitta falando sobre a consultoria de imagem que tem a ver com isso. É, não, o contraste tem que dar a ver, né, gente? Então, o que chegou novo na paleta foi o contraste, né? Que a pessoa é classificada, o metal do qual ela pode estar usando, né? Na paleta dela. As colorações, melhores cores de cabelo, que todo mundo tem maior dificuldade, né? Já pensado nisso? Cor de cabelo com os números específicos, porque eles são realmente, eles são universais, a mineração da tinta universal. Às vezes o que vai mudar, às vezes é o tom final, uma nomenclatura que eles usam, cada marca usa uma nomenclatura, mas os números são respeitados a essas, as nuances principais. E por último, que é super novidade, que é também a cor do temperamento. É a personalização da paleta. Cada um pode personalizar a sua paleta de cor, que é o uso do... Para cada paleta de cor, a pessoa vai usar também, ganhar uma cartela de adesivo. Então, no conjunto vem a cartela de adesivo e aí eu fiz a sua análise e, como se for, você olhou para a cartela e falou assim, olha, mas não tem o tom X que eu gosto. Então, aí a gente vai para a cartela de coloração, né, para a cartela de cores, e aí eu posso pegar o tom que ela não achou na cartela e eu posso personalizar. E aí, isso eu vou trazer para o cliente de uma forma muito estrutiva, do tipo, vou instruir o cliente a usar essa cor, do qual não traz um benefício físico, mas ele traz um benefício com o temperamento, né. Eu gosto de dar muito o meu exemplo, que não tem para dar amarelo canário na minha paleta, mas eu uso porque ele me traz uma energia muito boa. Então, eu faço a coisa, a cor acontecer. Lógico que eu vou trazer os outros elementos visuais de colorações que trazem benefício para a minha pele. Mas não é assim, do tipo, personalizar e do tipo, fica por isso mesmo. Para poder personalizar, você tem que colocar outras colorações também, que vão conjugar com aquela cor, para que ela traga seu benefício, né. Não é só, né, fazer, colocar, personalizar. Esse não é do tipo, para que fazer análise de coloração se você pode usar qualquer coloração, né. Então, isso aqui também é para usar de um certo critério, tá. Conjunto com o cliente, ensinar para ele como é possível também adequar aquela cor para o seu conjunto. Que não é da paleta dele. Que não é da paleta dele para o universo visual dele, mas fazendo uso de outras colorações que fazem parte da paleta, né. Então, a novidade é essa. Eu conheci o outro kit. Quando eu fiz o curso com a Anitta, ela fez análise com a gente com o outro kit. E esse tá incrível justamente por causa dessas modificações. É. Que ela tá antenada no que as pessoas falam, na demanda, né. E essa personalização da paleta de cor é o que age mais novo no mercado em questão de cores, né. De análise de coloração, né. Então, é possível você criar isso de uma forma mais personalizada. Eu sempre fui muito questionadora relacionada com a coloração. Porque eu acho que isso é muito empírico. É do olhar de cada um, né. E eu sempre questionei exatamente essas cores que ficam... Realmente, elas não trazem luminosidade, uma luminosidade boa para a minha pele. Mas elas trazem um estado de energia muito positivo. Então, eu não quero descartar. Como tem preto na minha paleta, e eu já sou uma pessoa assim... Que podendo evitar o preto, eu gosto. Sabe? Porque ele não traz benefício emocional nenhum. Ele traz só um status, assim, chique, sofisticado. Mas eu gosto de algo a mais através da cor. E em relação ao kit anterior, é esse daqui que a gente vai mostrar agora. Pois é, ó. Esse aqui é o que já estava disponível, né. No nosso site. Mas eu vou mostrar como são feitas as nossas bandeiras, os tecidos. Para que vocês saibam um pouco mais a respeito da qualidade do nosso kit. Então, eu queria mostrar para vocês a qualidade do kit, tá. As cores são escolhidas de uma forma extremamente criteriosa. Para poder equivaler à proposta de cada bandeira, de cada estação. O tecido, ele é Oxford. O corte, ele é a laser. E o meu corte, a laser, ele é um corte que eu tomo muito cuidado. Para não arranhar o pescoço do cliente, tá. E aí, aqui, a gente vai ter... Cada bandeira tem o seu acabamento de ós, tá. Com o nome da bandeira, para você não fazer confusão. Então, aqui nós temos as bandeiras verdadeiras, as quatro, tá. São as puras. A gente tem três temperaturas. E a gente tem as oito bandeiras, que é equivalente ao grupo dos neutros, tá. Então, o kit ao todo, ele tem quinze bandeiras, que a gente chama de draps, né. Todos eles com o mesmo acabamento, tá vendo. Então, todas elas tem o seu nome específico, tá. E aí, você vai guardar o seu kit nessa bolsa também, que foi criada, né. Especialmente para você carregar seu kit numa lona importada, tá. E ela tem esse acabamento, que fica lindo. Aqui, você vai guardar os tecidos. E aqui, você vai guardar as suas paletas de cores. Você vai fechar a sua bolsa e poder carregar o seu kit. Tá arrasando. Vai chegar arrasando na cara da cliente. E para finalizar, ainda tem uma excelente notícia. Conta, Anitta. Pois é. A gente... Você acha que acabou? Não, não. Não, não. Então, quem compra o kit no nosso site, ganha o curso de coloração. O online, né. O curso de coloração online, que é um vídeo explicando todo o processo, a metodologia da coloração. E finalizando com uma análise do cliente real. Onde dá para perceber direitinho as nuances, os tons, à medida que a gente vai passando os draps, né. E aí, eu explico a metodologia toda lá. E a pessoa tem disponível o vídeo nas três meses. Então, dá para reforçar a metodologia de uma forma muito maravilhosa. Então, eu conto o kit e ela ganha no curso. Hoje, o curso está R$340,00, né. O curso online de cores. E fora que ela pode ter a opção de comprar o kit de telê no curso. Que é um super presente. Super presente. Nossa, e ó. E agora, então, vocês pensam que acabou ou não? Não acabou. Porque tem uma super novidade. Que a Anitta acabou de contar. Acabou. É a Tarina até o que eu adorei. Porque eu acabei de falar. Foi a primeira pessoa que está sabendo. E eu, gente, eu estou aqui assim, gente. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Uma super novidade. Que vem por aí também. Da Anitta Rezende. Conta. Então, a gente está liberando. Já está em produção, tá. Porque já passou pelo design. Já foi aprovado nas cores. A gente vai liberar as bandeiras de maquiagem. Para a pessoa ser analisada no tom de base dela. Olha isso. Entre quente e frio. E a base neutra. Então, vão vir as bandeiras. Para que ela possa estar escolhendo a melhor base para ela. E... Tchã, 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 tchã. Será que a gente conta? E aí? A gente se inspirou nas bases das colorações da maqui. E criou essas bandeiras. Então, para cada tom tem um número específico. Da base da maqui. Então, ao passar no cliente. A gente vai ver qual o tom que fica melhor. Então, aí que vem a grande novidade. É... Que eu fiz valores. Então, a base da marca é um número. E aí, você ficando bem naquela promenação, naquele tom. Você vai julgar num site específico. Eu não vou falar agora. Porque senão a gente está criando espanhola demais. Então. É... Aí a gente vai julgar num site específico. Do qual esse site. Ele vai te dar a nomenclatura. De várias bases. Do mundo inteiro. De todas as marcas. Referente àquele tom que você escolheu. Então, o bacana é isso. A gente vai ter... Prestar esse serviço. Proporcionar isso para o consultor. Que é maravilhoso. Porque... É... O cliente, às vezes, não está... Não precisa ficar específico. Só a base da marca, né? Então. E aí, a pessoa acertando ali. Escolhendo a sua base. Ela pode jogar nesse site. E no site, ela vai dar todas as outras marcas. Referente àquele tom. Então, essa é a novidade. Outra novidade é... As bandeiras de listrados específicos relacionados à temperatura, profundidade, intensidade e claridade. Então, nós temos listrados. É... Que vão falar pra gente da temperatura, na intensidade e na profundidade da pele. Então, nós vamos passar. Na verdade, isso eu chamo até de uma perfumaria pra você montar o seu kit. Do qual a gente, depois, futuramente, vai liberar um vídeo. Fazendo um ensinamento dessa... Da introdução dessas bandeiras. Então, esse produto vai pra daqui a pouquinho. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do que que vem aí? Do tanto que essa pessoa aqui é a mil e faz tudo que a gente gosta? É... E o trabalho, gente. Tá naquele nível que vocês viram da estampa. Tá lindo! A gente tem uma design que pedeu com o maior carinho do nosso material. Realmente, tem um acabamento diferenciado. É feito com uma outra designer, né? A nossa bolsa. Então, assim... É isso. São essas novidades aqui. A gente não pára. Não, é ficar ligado aqui. E aqui, ó. Fica ligado aqui porque na hora que as bandeiras ficarem prontas, eu vou chamar essa pessoa aqui de novo pra poder, né? Primeira mão. Pegar o mega-forço. É, o mega-forço pra se falar pra todo mundo. Porque é que hoje a gente tá na casa um spoiler, né? Ela é a primeira. Aí, eu queria muito agradecer à Ana. Nossa, é uma roupa. A gente gosta demais dela. Desse sorriso largo. Da mesma forma que ela fala assim, ah, eu me inspiro, a respiração também. E aí, fica ligado aí no canal dela porque ela tá sempre conosco. Ela tá sempre virando novidades. E aí... Muito prazer. Levar bom conteúdo aí pra gente mesmo. Então é isso. Obrigada, gente, por assistir. Vou deixar ali embaixo, de novo, o canal da Anitta. Embaixo, porque eu falo do vídeo, tá? O link com o site dela, com as redes sociais dela. Pra quem quiser se informar com mais alguma outra coisa, tá? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma